Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha você dá show Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha você dá show Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Mas não para, continua que o Jerry Smith gostou Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Quer quebrado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Calma, calma, Jerryinho, só não se apaixona Toma, calma, novinho, só não se apaixona Quer quebrado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Toma, calma, calma, Jerryinho, só não se apaixona Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha você dá show Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha você dá show Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Quer quebrado, então toma, 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 toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Calma, calma, Jerryinho, só não se apaixona Toma, calma, novinho, só não se apaixona Eu, piquei, uain Se bruxas Eu, piquei, uain Se bruxas